E esse daí? Sobrou a metade. Ele tá ligeiro. É? Já tá vindo. Já sabe, a preocupação dele hoje, depois que ele melhorou, era o chopp. Os 50 litros já vai pro dia 29. O que sobrou. Os 50 litros de chopp que sobrou, vai pro dia 29. É, dia 29. Dia 29? É. Quando está dia 29, ela chama aquele bebê do abraço, e aí vai os 50 litros. Aí vai rapidinho, né, irmão? Aí era muito... É, às vezes, ó, o Caio fazendo aí chamando, ele já deixa alguns amigos. É, isso aí, né? Às vezes, não deu certo nem lembrar depois de chamar, porque nunca havia. Às vezes chama alguns amigos. Faz, é. Olha lá a conta dele. Agora, pra fazer o reboque do muro, vai quantos dias, assim, mais? Uma semana? Dia 29 é semana que vem. Se até a semana que vem tiver limpinho, lá o fundo, eu falo pra ela mandar ela lavar lá na espalha, lá mesmo. Já fala pra ela lavar tudo lá, tudo. É quarta-feira que vem. É, pode ser no final de semana, em vez de ser uma quarta-feira também. É, tem mais duas semanas, então. Lá pro dia 4, dia 3, dia 4. Ô, Caio, a gente fica partendo uma semana. Então. É, porque hoje é 29, vai ser nove dias, né? É, nove dias.